Uma galeria de aproximadamente 33 metros que está sendo finalizada aqui na Avenida Fortaleza, no bairro Planalto. Uma reivindicação antiga dos moradores aqui. O que existia aqui antes era uma simples ponte de madeira e que vinha trazendo transtorno para quem mora aqui próximo da ponte. Os moradores reivindicaram, aqui ficou isolado por um tempo, ainda continua isolado, mas, porém, a galeria já está na fase final, de acordo com a construtora. Com mais três dias de trabalho aqui, eles finalizam essa construção. Porém, essa aqui é a segunda galeria que foi construída aqui no município. De acordo com as informações, ainda faltam mais três galerias para serem construídas ao todo. Serão cinco galerias que vai custar aos cofres do município mais de três milhões. As construções serão galerias definitivas. As pontes de madeira, aos poucos, estão sendo substituídas. Como eu disse, essa é uma reivindicação antiga dos moradores, para que realmente seja feito um serviço definitivo. Não aqueles paliativos que, com o tempo, acabam trazendo transtorno para os moradores. Aqui no município de Rolim de Moura. Com as imagens, Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.